O que está acontecendo aqui é o sorteio da oitava geladeira da promoção pra você que é de casa do Clube de Vantagem Tá todo mundo a postos aqui, estamos só aguardando ali a transmissão ao vivo A hora que o Ladislau fizer ok, tá ok, tá ao vivo? Pode trazer o cupom, pode trazer o cupom Vamos lá, põe o cupom aqui, já estamos ao vivo ali na rede social Câmeras ligadas, vamos lá gente, misturando papel, vamos lá, atenção, é agora É agora que o coração do Clube de Vantagem começa a palpitar Vai lá em pontinho, vai lá em pontinho, tira o cupom do ganhador, pontinho Pegou, pegou um só, um só pegou, saiu, 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 vamos lá, tá aqui Qual é o supermercado onde é gostoso comprar? Supermercados Ponto Novo, saiu a ganhadora, é uma mulher A ganhadora da oitava geladeira da promoção pra você que é de casa, é uma mulher Deixa eu só proteger os dados dela aqui, vamos lá É agora que o coração do Clube de Vantagem bate mais forte Ela mora aqui perto, o bairro é o Jardim Esplanada Tem alguém de Esplanada aqui? Jardim Esplanada? Vamos lá, ganhadora da oitava geladeira da promoção pra você que é de casa É Cristiane Aparecida da Silva Bernardo Cristiane da Silva Aparecida Bernardo É a ganhadora da oitava geladeira da promoção você é de casa Cristiane Aparecida da Silva Bernardo Parabéns Cristiane Gente, mês que vem tem mais uma geladeira, viu? E em setembro tem um carro também É o Veloquilde da promoção E todos os cupons que estão aqui Voltam para o sorteio Obrigado a todos vocês Ponto Novo Supermercados Onde é gostoso comprar?